Noeli, acertei? Acertei em encher. A Noeli, gente, foi pega de surpresa. E eu vou contar agora a surpresa dela. Segura aqui, fala bem perto do microfone. Oi, tudo bem? Tudo bem? Você está ao vivo pra toda Três Lagoas. Então, nem sabia, fiquei surpresa também. Por que a senhora não sabia? Porque minhas filhas que se inscreveram. As filhas? As filhas. Nome? É Larissa e Lívia. A Larissa e a Lívia te inscreveram no programa da Tati, Tudo de Bom, da Cultura FM. E aí a senhorita ganhou aí o Pix. O Pix amarelo, né? Verde e amarelo. Verde e amarelo. Falaram pra você a quantia? Não. Não? Isa, não passaram a quantia pra ela? É 100? Olha aí! Obrigada, que maravilha. Chegou em boa hora. É mesmo? Já sabe o que vai fazer? Sim. O quê? É um shopping, né? Opa! Bia, só fala, já estamos com a roupa de pronto. Já tô, ó, o calor que tá fazendo aqui dentro hoje, com o ar-condicionado estragado, o calor que tá fazendo do lado de fora. Verdade. Já estamos em ritmo já de festas, de confraternização da firma. 11h30 e almoçar, né? 11h30, confraternização da firma, amanhã tem show. Já tô pronto. Seu aniversário chegando? Meu aniversário chegando. Tô pronto. Tá tudo certo, né? Partiu? Partiu. De qual bairro que você ouve, a Tati? É, de Santo Terezinha. Lá do bairro Santo Terezinha. Alô, pessoal do Santo Terezinha, hein? Olha o pé quente aí do lado de vocês aí. Sim. Aproveita e já preenche o cadastro. Vamos preencher, cadastrar, porque olha, me pegou de surpresa. Que bom, Noely. E a Silvia mora fora, me escreveu aqui e eu moro em Três Agoas. Que bom. Onde que elas moram? É, a Lívia mora na Argentina e a Larissa em Curitiba. Ó, a Lívia mora lá na Argentina, a terra dos hermanos. Festança domingo lá na Argentina, né? Isso, verdade. E a Larissa em Curitiba. Alô, galera da Vila Portão, lá em Curitiba, onde eu também já residi. Um beijo pra vocês. Quanto certeza que estão assistindo pelo Facebook, não é mesmo? Sim. Noely, obrigado. Eu que agradeço. A mão, a mão, a mão, a mão. Olha, Feliz Ano Novo. Feliz Natal pra você. Feliz Ano Novo. Obrigada. Que toda essa energia, essa sorte, paz pra nós. Pra nós. Muito dinheiro no bolso. Obrigada. Obrigado, minha querida. Pode sair por ali, viu?